O capotamento aconteceu a dois quilômetros da comunidade, quilômetro oito, próximo à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. As vítimas seguiam para o município no início da tarde de domingo, quando saíram fora da pista e capotaram por algumas vezes. O acidente aconteceu na região de pequenas propriedades rurais, e uma moradora da região acionou primeiramente a ambulância de Vila Bela. Na sequência, chamou o corpo de bombeiros, que esteve no local, prestando os primeiros socorros às vítimas deste capotamento. O veículo ficou totalmente destruído, mas ninguém perdeu a vida neste acidente. As pessoas que estavam no carro tratam-se de cinco pessoas que foram encaminhadas para o hospital de Vila Bela da Santíssima Trindade. Eles vinham de Pontes Lacerda, haviam participado de uma competição de futebol no município de Pontes Lacerda, próximo à comunidade do quilômetro oito. Eles perderam o controle do veículo e acabaram capotando. A gente presta atenção, onde eles saíram, está cerca de oitenta metros, eles vieram aqui na lateral da pista, e já aqui perto a gente percebe totalmente a destruição. Eles estavam neste veículo Uno com placas de sinop, e olha só, o corpo de bombeiros teve que usar os equipamentos hidráulicos para poder retirar as vítimas deste acidente que estavam vindo para Vila Bela da Santíssima Trindade. De acordo com informações de uma sitiante aqui aos redores, ela não quis gravar a entrevista, mas de acordo com informações dela, inclusive um dos passageiros foi arremessado pela janela e ele acabou caindo cerca aqui de dez metros de onde está este veículo totalmente destruído. teve que ser cerrado para poder retirar as vítimas que foram encaminhadas para o hospital pelo corpo de bombeiros. Os acidentados que foram para o hospital de Vila Bela são Ademar Gabriel, que sofreu fratura no fêmur, Lener Santos, Daniel Ramos, Inácio Tumichá e Rodolfo Nunes, de 40 anos, que conduzia o veículo. Já aqui no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, amigos e familiares aguardam com ansiedade informações das vítimas deste acidente às margens da BR-174B. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Evangélico, onde nós conversamos com o Cabo Mansano da 8ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, que realizaram os primeiros socorros. Inclusive, contaram com o apoio da ambulância da Secretaria de Saúde de Vila Bela da Santíssima Trindade para encaminharem as vítimas aqui para o Hospital Evangélico. Duas das vítimas já haviam saído do veículo, né? Entretanto, três vítimas se encontravam encarceradas dentro do veículo. Fizemos a retirada do teto do veículo e, em seguida, fizemos a retirada dos três, né? As três pessoas foram encaminhadas aqui para o Hospital Evangélico de Vila Bela da Santíssima Trindade, o qual agora passa por atendimento médico. Pelo conhecimento da equipe do Corpo de Bombeiros, algum deles chega a correr risco de morte? O risco, a partir do instante que você ocasiona um trauma, um acidente de trânsito, né? O risco sempre ocorre, sempre há um risco, né? Um maior, um risco menor. Agora, com procedimentos médicos aqui, eles vão bater o raio-x e, com certeza, vai ser resguardada a vida dessas pessoas. Agora a gente percebe que foi um trabalho bastante dificultoso, que, inclusive, o Corpo de Bombeiros teve que usar de equipamentos hidráulicos. Positivo. Esse equipamento de tração, de corte e expansão é um equipamento que nós temos aí na Unidade de Bombeiros de Pontos da Cerda, é um equipamento de alta qualidade e, graças a Deus, com a ajuda da Polícia Judiciária Civil também do local, facilitou os trabalhos. Do local do acidente até a cidade de Vila Bela, são 10 quilômetros. Os moradores da região onde o fato aconteceu não quiseram gravar entrevista, mas reclamaram a nossa equipe da demora do atendimento por parte da Secretaria de Saúde de Vila Bela, que foi a primeira a ser acionada e só chegou no local depois que os bombeiros de Pontos da Cerda já realizavam o atendimento.